Oi, eu sou Danunes e esse é meu canal, vou ter mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vou trazer algumas ideias pra customizar suas roupas, mas sem cortar e sem costurar, de uma maneira diferente de você usar suas roupas no dia a dia, no Natal, ou até no Réveillon, né? Então vamos lá? Como primeira customização, eu coloquei um shortinho social, que é... Eu fiz ele aqui no canal, como transformar um corte social num shortinho e num bolete. Aí aqui é o shortinho, lá daquele conjuntinho. Aí eu peguei uma blusa feminina, pode ser masculina também, peguei uma blusa feminina, mas eu queria uma comanda curta. Aí eu vou fazer isso, ó. E o ideal é que ela tenha um caimento bom, porque senão eu já aproveito uma camisa masculina um pouquinho mais durinha e não gostei. Você vai vestir o lado da frente pra trás. Eu tô com a blusa aqui, mas você coloca um topzinho, algum sutiã. Aí eu vou dobrar a bola pra dentro. E aqui atrás, ó. Aí eu gosto de fazer assim. Eu gosto de amarrar, você pode só passar por dentro e prender embaixo. Mas você tá saindo, então eu gosto de dar um nozinho. Antes de colocar por dentro do short. Dá um nozinho aqui, ó. Você coloca por dentro do short. Não tô num despeito aqui. Aí é que na frente você arruma pra dentro direitinho, ó. Coloca pra dentro. E fica assim, uma blusinha ótima. Eu vou olhar na frente do despeito e mostro o resultado final. Delas dessa. Pra segunda customização, eu vou usar um lenço, ó. Aí o ideal é que eu use um lenço quadrado. No caso, o meu é retangular. Mas eu consigo fazer assim mesmo. Eu vou pegar as pontas e faço tipo um triângulo. Faço tipo um triângulo. Aí aqui eu vou dobrar, eu vou... Amarrar assim, ó. Eu gosto de deixar com o bode mesmo, o bode. Não tiro o bode. Que é um pouquinho transparente, aí. Já despaço um pouquinho. Aí aqui eu vou amarrar, ó. Aqui embaixo dos braços. Enfio o braço aqui e faço uma manguinha aqui em cima. Aí vamos na frente do espelho, né? Como eu disse antes. Vou arrumar na frente do espelho. Aí fica... Arrumadinho. Aí aqui fica assim. Deixa eu ver se dá pra dar. Arrumou direitinho e fica uma blusinha. Vou arrumar na frente do espelho. Olha, a terceira customização, sempre com lenço, eu vou usar esse lencinho quadrado. Aí nele eu faço isso. Eu só amarro aqui em cima. Essa é bem clássica, né? E vem amarrando o pescoço. E aqui embaixo, ó. Você pode enrolar e amarrar atrás. Ou então eu gosto só de empurrar aqui dentro da calça, ó. Já tô sofrendo o vídeo, vai. Não vou dar fastidio. Quando eu finir esse vídeo, tu passa, vai? Aspeta. Aspeta, aspeta o finilho. É ok! Aí eu empurro aqui, ó. A abertura da calça. Sempre com a blusinha por baixo. Ou o body. Ó. No caso, eu não gosto de montar minhas costas. Porque eu faço. Não doia das costas. Aí eu pego um blazer. Pode ser até o colete daquele que eu fiz, mas eu procurei agora pra meter, pra colocar ele. Eu não achei. Vou procurar no meu guarda-rubo. Aí eu coloco um blazer aqui, ó. Com o blazer fica mais social. Com o colete eu acho que fica mais... Aí pronto. Aí tá pronto. Aí você pode usar assim, com o blazer, ou sem o blazer, ou sem a blusinha de trás. Esse é aquele blazer que eu costumizei no canal, com a Larguem. É isso. A outra opção, ó. Lembra daquela chamise que eu fiz aqui no canal? Eu coloquei elástico nas mangas e transformei, diminuiu o ombro. Eu coloquei manguinha morfante. Pois é. Uma das opções, ó. É usar essa. Eu vou até usar ela no Réveillon. Essa. Mas eu não vou usar diferente. Não como eu tô mostrando aqui. Aí é usar assim, com um shortinho por baixo. Pode ser um shortinho jeans ou um short ciclista. Eu gosto de usar um shortinho de algodão. Aí, eu dobro aqui, ó. A agula pra dentro. Arruma aqui direitinho, ó. Coloca um cordãozinho no pescoço. Prende só um ou dois botãozinhos e pronto. Tá bem confortável pra ficar sentada na sala de casa e tá arrumadinha e tá confortável. Coloca um cordãozinho. Maquiagem legal, combina. Aqui eu tô com um topzinho, ó. Você pode tirar o top e colocar um shortinho aqui na amostra. Como você quiser. Eu tô fechando o botãozinho aqui. E aí Pronto, essa é a última maneira que eu mostro como eu uso. Aí a camisa pode ser uma feminina ou masculina, Rau. Pode ser uma feminina ou masculina. Aí você usa assim. Você pega um lado. Transpassa por dentro do short. Eu gosto de usar tudo um short jeans. Aí pega o outro lado também, ó. Arruma direitinho. Aí coloca aqui, ó. Pro outro lado. Arruma as manguinhas. Aí dá pra ir com churrasco. Dá pra ir. E arruma a bola pra dentro também. Deixa transpassada. Arruma bem direitinho na frente do espelho. Aí fica ótimo. Coloca um cordãozinho, ó. Um brincão grande. E você tá pronta. E aí, o que você achou desse vídeo? Foi bem diferente do que as coisas que eu mostro aqui no canal. Se você gostou, não se esquece de comentar e deixar um... E clicar em gostei. Assim eu sei que você gostou e eu posso trazer mais ideias. Eu quero fazer um também testando algumas customizações que eu vejo no TikTok. E nas outras redes. Que eu sei que não dá certo, mas o pessoal faz e mostra como se desse certo. Eu quero trazer um vídeo testando essas customizações que eu sei que não dão certo. Então é isso. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Gostou o vídeo? E deixa um comentário aqui embaixo com uma dúvida, uma sugestão e uma crítica. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho